Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês BF4 hoje aí. Vai ser muito foda, hein? Já vamos começar aqui já metendo bala e vral. Aqui é muita bala, filho. É muita bala no lance. No meio, saiu do meio, infeliz. Eita! Como assim o moleque me acertou lá do caralho de asa da bagulho doido? Muito nego, tô atirando ali no meio do nada. O cara rushou lá. Se derruchou, vou rushar também. Ô, boa! Peguei um. Eu não sou bom rushar também, filho. Tem essa aqui não, filho. Tem essa aqui não. Se ele rushou, não é rushar também. Eita, caralho! Eita, cuzão! H.E. Moleque, caralho! Eita, outra granada no pé! Caralho, velho! Porra, isso aqui que é guerra, filho. Isso aqui que é guerra. Ó, eu vou acertar alguém daqui, ó. Sinto alguém da cara ali, ó. Ó, ó, ó! Peguei! Peguei, moleque! Acho que o Matheus cara do mesmo time. Onde que eu pego aqui? Onde que eu pego aqui? Ih, caralho! Deu ruim! Ah, eu matei esse cara, velho! Toma, filha da puta! Volta, 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 caralho! Toma, filha da puta! Eu peguei dois caras ali, hein? Eu peguei dois caras ali, caralho, velho! É muita bomba, filho! O problema é só uma bomba. Não, vou deixar a Mirinha ali. Ó, vamos tentar entrar, ó. Ih, tá atirando no meu time. Conseguimos entrar, hein? Conseguimos entrar, moleque! Boa! Peguei, peguei, peguei não. Cadê? Mas vamos entrar aqui, essa porra. Cadê tu? O moleque vai passar ali, ó. Morre, capeta! Morre! Puta que pariu, velho! Bora entrar aqui, pô! Ó, o bandidão ali! Ah, filha da puta, velho! Vou ficar aqui, ó. Você é doido, velho? Não tem muita, cara, velho. Eita, cuzão! Dois caras, moleque! Caralho, tô enxergando nada, filho. Tô enxergando nada! Putz, cara! Ó, meu primeiro dois caras no BF, porra! Primeiro dois caras no BF, caralho! Difícil demais esse jogo, velho! A gente tem que entrar e entrar pra esquerda aqui. Ó, aqui, olha aqui. Vou pegar todo mundo em costinho. Caralho! Morre, desgraçado! Caralho, é porque eu... Entrei com tudo, era pra eu ter ficado. Fiquei nervoso quando eu vi aquela insígnia assim, ganhar a insígnia do dragão. Insígnia do dragão dourado. Vamos lá, vamos lá. Esse cuzão aí, entra, seu cuzão! Eita, cara! Errei a granada! Errei a granada! Deu ruim! Corre, corre, Ney! Porra! Cheguei! Eita, caralho! Que maldade, filho! O cara jogou... Ai, me salva, me salva, me salva, moleque! Me salva, me salva! Me salva aqui, me salva aqui! Me reanima aqui, viado! Me reanima aqui, viado! Me reanima aqui alguém! Caralho, ninguém me ajuda nesse caceta! Se eu não morro, ninguém vai morrer! Tá louco, eu já tava bem! Viajei agora! Mete a cara aí! Seu cachorro! Mete a cara aí, seu cachorro! Eita, porra! Eita, caralho! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Onde é que eu tô? Ah, eu matei esse leque aí, velho! Putz, caralho! Muita emoção! Muita emoção! Bagulha-chave mesmo! Caralho, mas nós estamos indo bem, filho! A gente tá retomando tudo aqui, hein! Caralho, matei muito, matei muito! Mentira! O time papou tudo! Ai, caralho, velho! Putz! Mas eu tô... Tô! Ó, ó, ó! Tô quase! Tô quase! Toma, seu desgraçado! Morre, porra! Galera, muito difícil jogar BF! Corre, 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 negada! Corre, negada! Boa, 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 boa! É isso aí, galera! Eu vou ficar por aqui! BF... Opa, peraí, peraí que tá desfocado! Pronto! Eu acho que melhorou! BF4 aí pra vocês! Um jogo mega difícil, cara! Mas muito bom de se jogar! Ó, os caras tão conseguindo sair dali de dentro, caralho! Os caras tão com o capeta nos coros, filho! Uh! Chupa a minha HS, seu cachorro! Eita, porra! Eita, porra! Moleque... Ó, o cara ainda tá vivo, filho! O cara ainda tava vivo! Eu não acredito! O cara deu um piruleta ali e ainda ficou vivo! É isso aí, espero que vocês tenham gostado de nós! Valeu! Fui!